Se você gosta muito do monstro roxo de Rainbow Friends Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as formas do monstro roxo de Rainbow Friends Sério galerinha, tem várias formas do monstro roxo e eu vou te mostrar todas elas agora Porque o monstro roxo é o meu favorito no Rainbow Friends E eu já quero muito ver ele fora do tudo para você escolher qual é o mais top Então se você é muito fã do monstro roxo de Rainbow Friends Eu te desafio a escolher qual desses que eu vou te mostrar é o seu favorito Mano do céu, e a jump scare do monstro roxo é a mais top de todas Então bora que bora porque a partir de agora veremos todas as formas do monstro roxo de Rainbow Friends Bom galera, estou aqui no Rainbow Friends roleplay porque aqui nesse jogo galerinha tem duas formas do monstro roxo Muito top velho, que é a versão do monstro roxo dentro da ventilação e a versão do monstro roxo original galerinha Então bora que bora porque eu já estou aqui com a minha cobaia que é o mamão com açúcar Ele vai estar me ajudando nesse vídeo E olha só isso aqui galerinha, a ventilação roxa Esse aqui velho é o monstro roxo galerinha dentro da ventilação né Que é o monstro roxo que a gente conhece dentro da ventilação E eu vou me transformar nele aqui galerinha para vocês estarem dando uma olhada Olha só isso aqui, meu Deus do céu O monstro roxo está bem aqui na ventilação galera Eu vou entrar aqui na parede aí, o mamão com açúcar vai ficar bem aqui do lado do Fagnarck Olha só isso galerinha, mamão com açúcar está bem próximo do monstro roxo dentro da ventilação Eu vou pegar ele agora, só que vai ser desse jeito Mamão com açúcar, você não perde por esperar Porque eu sou o monstro roxo dentro da ventilação E eu vou te pegar Meu Deus do céu Sai correndo mamão com açúcar Sai correndo porque eu sou o monstro roxo dentro da ventilação E olha só isso aqui galera, que topzera E a minha nota para esse primeiro monstro aqui galera Vai ser uma nota 100 Porque o monstro roxo né galera É o meu favorito E eu vou dar uma nota 100 Para esse monstro aqui ó, que está dentro da ventilação E agora galera eu vou fazer a transformação Do monstro roxo Original, fora do duto Meu Deus do céu galera Eu vou rei de céu junto aqui E eu vou pegar a forma do monstro roxo Fora do duto Esse é o mais top de todos galera Porque ele né, é o original E olha só aqui Meu Deus do céu galera Agora eu sou o monstro roxo Olha só isso que topzera galera Esse aqui com certeza galera É o meu favorito velho O monstro roxo original E agora eu vou atrás do mamão com açúcar Cadê o mamão com açúcar? Vem pra cá Porque eu sou o monstro roxo Você não perde por esperar Porque o monstro roxo É o mais terrível de todos E eu vou te puxar pra dentro do duto Mamão com açúcar Você vai se ver com o monstro roxo Olha só isso aqui galera Que topzera Monstro roxo Muito massa E eu fiquei preso ali na parede galerinha Olha só isso aqui mano Esse aqui galera Com certeza né É o monstro roxo Muito topzera E olha só isso galera Ele está dentro da caixa Mas eu vou pegar ele mesmo assim Olha só isso que top Mamão com açúcar Você vai morrer Você vai de F Porque o monstro roxo É o mais terrível de todos E eu vou te levar pra dentro do duto E esse aqui galera É o monstro roxo né Na versão original E a minha nota pra esse aqui galera Vai ser uma nota um milhão velho Porque o monstro roxo né É o meu favorito E esse aqui na versão original galera É o mais top de todos Mas espera só galera Até eu mostrar O próximo monstro roxo A próxima forma Do monstro roxo Que é muito mais assustadora Do que essa aqui Então bora que bora Pra outra forma Do monstro roxo E agora galera Estou aqui nesse jogo Que é outro jogo De Rainbow Friends Roleplay E aqui velho Tem uma versão Do monstro roxo galera Que é preto com branco Tem um olho muito Feroz Muito assustador Galeria E esse monstro aqui Com certeza você vai gostar Mamão com açúcar Está toda errada Aqui em minha tradução A skin dele galera Ficou toda erradaça E olha só aqui galera O monstro preto Bem aqui Esse bicho feio aqui É o bicho que troca a placa Né galera Que leva a gente direto Pra essa fábrica aqui Muito terrível Muito assustadora E olha só isso aqui galera Tem olho aqui E tem olho aqui E esse monstro galera É o monogromático velho Ele tem duas cabeças E eu vou pegar ele Agora Olha só isso aqui Que top Vou entrar aqui Porque o Fabio Dark Vai fazer a transformação Nesse monstro aqui Olha só esse monstro Esse aqui galera Com certeza É um monstro Muito feio velho E esse aqui É muito assustador Com certeza galera Eu vi se ele Eu vi se ele No Rainbow Fritz Eu ia sair correndo Olha só esse monstro galera Que feio Esse monstro aqui É muito assustador E o mamão Com açúcar Já está até com medo Se liga só Nesse aqui galera Porque ele tem Duas cabeças velho E esse monstro Monstro aqui galera Na versão Preto Preto É muito topzera E eu resolvi trazer Pra vocês galera Porque eu gosto muito Desse aqui Olha só isso velho Meio que ele tem Dois corpos galera De um lado né É um monstro preto E do outro É um monstro branco Agora cadê O mamão com açúcar Mamão com açúcar Eu vou te pegar Mamão com açúcar Sai correndo Você é muito feio Com esses braços aí gigantes E esse corpo pequeno Essa cabeça Muito pequenininha Mano do céu Essa gente está muito estranha Nesse jogo E olha só isso aqui galera Olha só esse monstro aqui Esse monstro aqui É um monoflumado Velho Ele está enterrado Dentro do chão E o mamão com açúcar Agora vai de F Porque o monoflumático Vai pegar ele Agora Meu Deus do céu E esse aqui galera Eu vou dar uma nota 500 Beleza E agora Comenta a sua nota Pra esse monstro aqui E agora Eu vou pra outro jogo Porque eu vou te mostrar Outra forma Muito assustadora Do monstro roxo E agora galera Se prepara Porque você vai ver O monstro roxo Mais assustador De todos galera E a Jump Scary Mais top De todos E eu estou aqui No Rainbow Friends Concepts galera Que tem vários monstros Aqui Que pode estar vindo No capítulo 2 De Rainbow Friends Mas o monstro roxo Que a gente quer galera Está aqui desse lado E se liga só aqui galera Nesse monstro aqui Que é o monstro da ventilação O monstro roxo Da ventilação Está bem aqui atrás Do Fabio Dark Meu Deus do céu Olha só essa boca aqui galera Se liga Nesses dentes aqui Desse monstro roxo E eu vou fazer a transformação Nesse monstro roxo Aqui galera E eu vou colocar a Jump Scary Lá no mamão Com açúcar E o Fabio Dark Ficou preso Eu não consigo nem sair daqui Meu Deus do céu E agora O que é que eu faço? O monstro roxo Está preso dentro da jaula Meu Deus do céu O jogo bugou galera Eu vou iniciar o jogo E já vou voltar aqui com vocês Transformado Nesse monstro roxo Que tem aqui Bom galerinha Olha só aqui Esse monstro roxo Olha só isso aqui galerinha E esse monstro roxo aqui Tem a forma de Jump Scary galera Do monstro roxo original De Rainbow Friends Se liga só aqui ó Nesses olhos Nesses dentes E nessa boca galera E agora Olha só o monstro roxo Andando Que bizarro E ele é muito terrível E é muito assustador Eu gosto muito galera Dessa versão aqui ó Do Rainbow Friends Concepts velho Esse monstro roxo aqui É muito topzera Eu até falei o nome do jogo Que é errado Mas não problema não E agora o Mamão com açúcar Vai sair correndo E eu vou pegar ele Eu vou fazer a minha Jump Scary No Mamão com açúcar Olha só isso galera Se você visse esse monstro O monstro aqui galera Correndo atrás de você Com certeza Você iria sair correndo Muito rápido Você iria sair voadaço velho E ele ia te pegar Ele ia usar essa bocona aqui Pra fazer a Jump Scary Bem aqui dentro Nessa lato Mamão com açúcar Agora vai se ver comigo Porque eu vou fazer a Jump Scary Nele Vem pra cá Mamão com açúcar Porque agora Você vai ver a Jump Scary Mais top de todas Agora galera Eu vou pegar ele aqui ó Presta atenção aqui galera Ó Eu vou pegar ele de jeito Olha só isso ó O velho do céu Olha só galera Que Jump Scary top Isso mano Ele mastiga a pessoa galera Ele puxa a pessoa Com as mãos ó E coloca dentro da boca Olha só isso Olha só isso Que massa E esse monstro roxo aqui galera Eu vou dar uma nota Mil Uma nota mil Pra esse monstro aqui Porque eu gosto muito dele Né galera Eu acho que ele tá empatado Com o monstro original E eu gosto muito desse aqui Agora comenta Qual sua nota Pra esse monstro roxo Muito top Que tem essa Jump Scary Muito topzera Então bora que bora Porque tem outro monstro Mais top ainda Pra me mostrar pra vocês Então vamos que vamos Agora E agora galera E você está vendo Dois monstros roxos Dentro do duto Só que esse monstro roxo aqui galera Meio que ele é um escorpião velho Ele tem um negócio assim ó Nas costas Que eu acho que ele vai usar Pra pegar você Então presta atenção aqui galera Nesse monstro roxo aqui Meu Deus do céu Ele está dentro do duto galera Só que quando ele anda né Essa tampa aqui sai Presta atenção aqui galera Nessa forma aqui ó Que topzera Olha isso Que top mano E esse monstro roxo aqui galera Eu gosto bastante Dele também Olha só Olha o mamão com açúcar Está também ó Com a forma do monstro roxo E agora é briga de monstro roxo Sai pra lá monstro roxo Vamos brigar Nós salva muito forte Ai meu Deus Monstro roxo Volta monstro roxo Você não vai me vencer Vai no Dark Eu vou tacar aqui ó Uma rabada dele galera A minha A minha A minha cauda ali ó De escorpião Vai tocar dele Olha isso velho Que top E esse monstro roxo aqui galera É muito topzera E a minha nota Pra esse monstro roxo Aqui galera Vai ser uma nota 700 E agora comenta Qual sua nota Pra esse monstro roxo Aqui Muito topzera Que tem aqui ó Essa cauda De escorpião Olha isso Que bizarro Olha isso Que topzera É muito massa Muito top Então bora que bora Porque tem outro monstro Muito top Pra me mostrar Pra vocês Então bora que bora Agora Bom galerinha E agora eu estou aqui ó Na versão Pato cabeça Cabeça de frigideira E esse aqui galera É dois monstros né Que pode estar chegando aí No capítulo 2 De Rainbow Friends Meu Deus do céu E esse pato aqui É muito top galera E olha só A jump scary dele Meu Deus do céu Esse pato aqui É muito topzera E agora Vou mostrar aqui A jump scary do monstro Rosa também galera Faz aí a jump scary em mim Vai Ele vai comer o pato Olha aí Eita mano Galerinha O pato cabeça de frigideira Foi de F Muito top Muito massa E agora galera Eu quero que você comente Qual dos monstros roxos Que eu mostrei pra vocês É o seu favorito Escolhe aí ó Deixa nos comentários Porque eu vou deixar o coração No teu comentário Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Do Fabio Dark Porque todo dia Tem vídeo novo Pra vocês Então se inscreve aí Agora Então é isso É nóis Tamo junto Pato cabeça de frigideira Bora se bora Valeu Falou E fui